Aí eu comecei desde pequena, mesmo não sabendo ler ainda, eu já pegava os livros e folheava aqueles livros infantis, ficava vendo as imagens, eu inventava histórias, aí eu fui aprendendo a ler e quando eu aprendi a ler, eu lia tudo o que, todas as palavras, o que eu encontrava, um panfleto, um livro, tudo. E aí, porque eu gosto de ler, eu achava ler muito fascinante. Sim, eu já li mais de 800 livros. Eu acho muito interessante estudar aqui por causa que ele estimulou a leitura. Desde que eu entrei no SESI, já veio ter esse tipo de coisa que eu lembro que no sexto ano a gente fez uma apresentação de teatro para os pais lá no auditório do SENAI e foi muito legal porque eu apresentava o livro, meus amigos ficavam lá com os fantoches e aí no fim a gente recebeu uma salva de palmas e foi muito legal. É algo que vai ficar pra sempre na minha vida. A diferença das maneiras de trazer o estudo influencia pelo aprendizado do aluno, que o aluno vai se interessando mais com aquela tecnologia, o 3D, o 3D faz com que a gente se interesse mais porque a gente fica observando, fica observando as formas, vendo assim, em três dimensões e fica muito mais legal de aprender. E também tem a robótica que eu acho muito interessante, que estimula a criatividade e aí você monta a programação. Ai, que aqui é uma família, todo mundo acolhe muito e cuida pra você se sentir bem. E aí todo mundo, ele é muito acolhedor, todo mundo se importa se você está se sentindo bem, se você não está se sentindo bem. Aí você tem uma equipe, você tem professores, amigos, todo mundo cuida pra que você se sinta bem no ambiente. Aliás, eu também já vou trazer meus irmãos pra cá.